A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Está chegando o melhor repórter da região, Francisco José. Meus amigos, hoje é sexta-feira, 21 de fevereiro de 2020. Praticamente nós estamos no clima de carnaval. Carnaval será abertura oficialmente no município de Ipú no sábado, mas já estamos no aquecimento. Hoje, sexta-feira, tem muita gente aí realizando seus pré-carnavais. Muitas cidades, o carnaval já começa na sexta-feira. Nas capitais do carnaval, já começou muito antes, como Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo. Essas começam muito antes. E o carnaval do Ipú. Vamos relembrar, vamos recapitular o que foi o carnaval do Ipú. Quais eram as tradições do carnaval do Ipú. O que a gente tinha de importante no nosso carnaval, que ficaram na nossa memória, ficaram na história. E para a gente fazer essa reminiscência, trazer essas lembranças à tona, estou diante do nosso arquivo vivo, o professor Francisco Mello. Professor Francisco Mello, o que é que o senhor lembra, o que o senhor puxa da memória, desde os primórdios do carnaval do Ipú, claro, que o senhor acompanhou, que o senhor visualizou, que o senhor participou. Forte abraço. Rádio FM Cidade 106,3. Boa tarde. Muito boa tarde, Francisco José. Pela primeira vez, dando boa tarde no seu novo prefixo. Perfeitamente. Meus parabéns a todos que fazem a FM 106,3. Professor José, olha, o que eu vi, o que eu alcancei de carnaval ainda na pré-adolescência, eu alcancei o carnaval daquelas pessoas que dançavam isso praticamente aleatoriamente na rua. Eles se trajavam com certas fantasias, inclusive com fantasia de mulher. Não sei o que é que os homens vêm que gostam de se trajar de mulher no carnaval. Eu nunca dançam o carnaval, mas gosto da história do carnaval, de ver a história do carnaval, viver a história do carnaval. Então aqui tinha várias pessoas, principalmente a família Soares, a pessoa do Tomás Soares que se trajava de satanás e saía pela rua, sozinho ele. Isso na sua juventude, Melo? Minha pré-adolescência ainda. Só pré-adolescência. Eu vou chegar na minha juventude. Era o carnaval, na sua pré-adolescência, era o carnaval das fantasias, embalado pelas marchinhas, era isso? Nada, era solto. Chegava no carnaval e dava pela cidade, pelas calçadas, pelas ruas e tal. Aleatoriamente. Uma coda de... De cinquenta, cinquenta e poucos por aí, né? Eu tinha o quê? Questão de dez anos de idade, por aí. Ah, e você tem essas lembraças? Tenho essa lembração muito viva, porque eu morava aqui, vizinha do meu pai, mas eu vivia mais na casa da minha avó, da minha tia, e lá era o centro miolo da cidade, e onde acontecia muitas, muitas e muitas festas bonitas ali. Era vizinha da casa da grande artista do Valdirei Soares, de saudosa memória, porque eu tenho no meu coração para toda a vida. Então esse pessoal se trajava de satanás, se trajava de conde. Bruxos. Conde, Conde era o... Ele era o Antônio Marinho. O cumpadre-se é o Marcel Soares, porque eu tenho uma grande admiração. O Marcel Soares se trajava de urso. O Zé Soares, sobre dele, se trajava de mulher. O Quindor se trajava de mulher. O Caça-Samba se trajava de mulher. Quer dizer, eu alcancei cada uma parte dessas figuras aí, que eu acredito que tem mais, que eu não estou conseguindo me lembrar agora. Afora isso, logo em seguida, surgiu o Bloco do Sujo. Aqui no Ipoê, isso eu já entendi bem o que era o Bloco do Sujo. Eu já tinha lá meus 12, 13 anos, por aí. E o Bloco do Sujo era o quê? Era uma série de pessoas que formavam já o clube artista, que saíam com saco de estopa, que não é esse saco que se usou, isso que é de prática, era uma estopa mesmo, né? Era uma estopa mesmo. E eles saíam... O material parecia tecido, né? Parecia tecido, mas era escuro, né? E eles se trajavam. Eles cortavam o saco, assim, faziam a queitada do pescoço, aqui saíam pela rua. Aí sim, aí tinha uma bandinha, era o Romualdo, era o Chico Hermeto, era o Gonçalho Dudão. Certamente o primeiro Bloco do Impulso, né? Não sei, do meu conhecimento, sim. Do meu conhecimento, né? Não sei, pode ter outra história aí. De grande expressão. É, a primeira, eu conheci o Bloco do Sujo. Aí já tinha o Zé Ribeiro tocando, o viadinho da bateria. Não lembro demais disso. O Romão, o Tomás Bezerra, que é tido a franquinha também, acompanhavam esse Bloco e eles saíam pelas ruas, sabe? Interessante. Logo em seguida, por criação imortal, que hoje ainda está imortalizado, do Jerônimo Azevedo Sá, pai do meu grande amigo, doutor Jerônimo Azevedo Sá Júnior. Também escritou. Escritor e grande médico, né? E grande médico. Teve a feliz ideia de criar um bloco no artista. Criar um bloco no clube artista. Ninguém crê, vamos criar um bloco, nós somos um artista. E o Jerônimo, apesar de ser descendente de família, vamos dizer assim, de família nobre, né? Inclusive o Iele Carvalho e outros tantos. E o Jerônimo juntou-se lá com a turma lá, inclusive o Bé Chico Sobral, Bé Zé Mosaico, eu acho que você chegou a conhecer esse povo, né? Demais, demais. Aí juntou-se com o Zé Arthur, juntou-se com o Assis Roberto, juntou-se com aqueles Correios lá do lado, Arrondos Canudos, Sebastião e outros, que eu não me recordo o nome agora. Então, esse pessoal criaram os Corrupiões Sem Maldade. Os Corrupiões Sem Maldade. Foi criado um bloco muito bem organizado. Esse também deu marcado na história. Cícero Rico, o Ervinho Rico, daquela chamada na época, eles compunham aquele bloco. E eles saíam na rua também acompanhados por uma charanga já bem formalizada. Lázaro Freire, tem uma fotografia que tem o Lázaro Freire tocando. Gonçalo Dudão, Romualdo ainda estava pelo meio lá. E outros tantos. Essa época já era a época das machinhas. É a época das machinhas. Aí já tinha as machinhas. Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe. É, Lili, Lili, analfabeta. Quando fala, é uma tragédia. Mas em matéria de amor, meu senhor, Lili é uma enciclopédia. Show. Com X escreve chá, xadrez com CH, escreve general com J. Jota. Quer dizer, eu já peguei a partir dessas marchas aí, né? Aí vem tá aí, vem tá aí, outras tantas. E aquela imortal marcha que fala da cidade maravilhosa. Cidade maravilhosa. Se eu tivesse voz, era melhor, né? Cantou bem, cantou bem. Eu cantei, pô. Vamos prosseguindo. Aí o clube artista tomou conta do bloco dos clubeiros de maldade. E saiu muito bem organizados. Eles pegavam uma corda, isolavam, e as pessoas ficaram dançando no meio, a opção das marchas, e percorreram quase toda a cidade. Não sei como é que eles aguentavam aquilo. E eu, ainda muito jovem, acompanhava também porque eu achava muito interessante a organização deles. Quer dizer, enquanto a sociedade elítica não tinha um bloco, a sociedade que eles chamavam de segunda classe, que eu nunca chamei, tinha um bloco que já representava a cidade. Porque ali era a disputa Grêmio e Artista de Poesia. Mas a cabeça do Jerônimo era a cabeça de um homem altamente inteligente. Então ele criou aquele bloco assim, como se tivesse dando uma tapa na sociedade. Grêmio e Artista de Poesia. Ali foram quebrados vários tabus aqui por uma pessoa que depois, eu vou dizer quem foi que quebrou. Durou quanto tempo ainda? Foi até que década com os cumprentes de nobá. Os cumprentes de nobá. Mas não tinha precisado de década, mas durou um bocado de tempo. Muito tempo. Não sei se durou uma década, mas durou muito tempo. Aí foram saindo, foram viajando, transferindo, eram formados por artistas, pedreiros, barbeiros, carpinteiros, bodegueiros. E esse pessoal assim. E o Jerônimo foi transferido para Fortaleza, e o Jerônimo cobera a cabeça, e foi, 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 foi. E aí acabou o bloco dos corpos. A saudade que ainda hoje deixou uma grande saudade quando a gente fala disso. E eu deixo eu escrevi aqui um mini histórico. Eu tenho um histórico dele mais bem feito do que aqui. Eu não botei o outro. Isso eu escrevi mesmo direto aí no Facebook. Eu não botei o outro, porque vai constar no meu livro de janeiro agora. E depois dessa fase, veio a fase das escolas de frevo? Mas eu acho que demorou um pouco ainda. Ficou aí naqueles blocos, o pessoal brincando nos clubes, dançando nos clubes, dançando no Grêmio, dançando no artista. O Teixeira criou um carnaval lá no dia de sexta-feira. E também nos dias de sábado, domingo. Ele fazia aquela festa à tarde lá do carnaval, que aí deixou uma grande saudade para muita gente. Sem dúvida. É como eu digo, eu nunca fui afeita a estar dançando, a estar me requebrando. A pinotando pulando. Não, não fui nada mais. Fui de observar. E sem conhecer, saber da história do carnaval, né? Acompanhar de perto a cultura. É, a cultura. Acompanhar, porque realmente tem muita cultura no carnaval. Aí você também participou, talvez até de maneira mais ativa, da fase das escolas de frevo. É. Você compôs música, participou da... Com certeza. Com certeza. Com certeza. Como é que foi essa fase mesmo? Foi a melhor de todas? Eu acredito que sim. Não tenho dúvidas. Era uma história. Era um semelhante às escolas do início. As escolas de samba do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Da Marquês de Samba do Caíra. Fantasias, carros alegóricos. Carros alegóricos. Músicas. Com os temas. Com os temas. Músicas atinentes, exatamente o que eles iam de estilada. Exato. E como você falou, em composição, eu tive a oportunidade de fazer, de compor várias músicas. Tem uma música aí que eles não tocam. Eu disse sobre os réus. Essa é linda demais. Mas talvez não toque porque não... Acho que se perdeu, não tem. Eu tenho aqui. Você tem? Já pediu. Põe pra gente porque ela é linda demais. Já pediu. Eu já pediu. Uma das mais bonitas músicas. Nós somos réus. Réus no mar. Réus da terra e réus no mar. Linda demais. Quer dizer, ele não toca. Nenhuma banda aqui nunca tocou. Tocou ainda na época, né? Porque tinha que tocar mesmo. Porque era a música que dizia sobre o desfile dos réus. Aí... Mas pode ser foda de conhecimento. Porque essa música é muito linda. Não, não, não. Não pode ser boicote, não. Não, é boicote. É boicote. Me desculpe os músicos aí, mas é boicote. Eu não posso dizer isso, não. Mas as mais lindas músicas... Mas como eu não gosto de... Em todos os carnavais do E-Cou. Eu não gosto de... É porque eu estou diante aqui do... Eu não gosto de ver... Do criador, não. Eu não gosto de ver por aí. Nem muito bem ainda dá mentindo, sabe? Além dessas composições... Além das composições para o réus, vocês veem outras também, né? Eu fiz muito para o punch. Punch. As primeiras músicas do punk foi eu que fiz. Eu fiz ainda uma música... Uma música para o Cheguemo. Aí quando se travou aquela... Aquela... Aquela rivalidade... Que era uma rivalidade... Não de... De tabeja, de briga, não. Era uma rivalidade... Que a gente queria ser o melhor. O que era muito bom. Isso é bom, né? Era saudável. Era saudável. Então cada um foi se determinando. Aí o Jorge Lopes compunha para o Cheguemo, né? O Marcílio passou a compunha para o Papalalá. O Marcílio é a lei do bloco da mala. Que é um bloco que faz... Ainda se faz história, ainda se relembra a história do bloco da mala. Quando toca a música do bloco da mala, todo mundo vibra, todo mundo canta. É um remanacente aí dessa época. É saudade. Quer dizer, o Marcílio foi muito feliz daquela composição. E muito mais feliz ele foi quando ele fez uma música para o Papalalá. Quando ele fala na lavagem das escadarias, da igreja do Morfim, né? Tem Jorge para ser amado. Quer dizer, ele inverte Jorge Amado. Tem Jorge para ser amado. Quer dizer, é muito bem feita a letra e muito bem feita a música. É muito inspirado. Eu quero aproveitar para mandar um abraço para o meu grande amigo, o Marcílio Lima, por tão belas composições do Carnaval. Para mim é o melhor carnavalesco aqui do Imposto. A música, o hino do bloco da mala completa 30 anos nesse carnaval, Melo. Quem foi o criador do bloco da mala, Melo? Rapaz, eu segui. Conversando, conversando agora na noite do reencontro, agora. Que ideia maravilhosa, espetacular. Olha, eu conversando aqui na noite do reencontro, que para mim, para o meu conhecimento, foi uma das maiores noites que a FAI já fez, que a FAI estava se diluindo, estava se acabando, estava diminuindo, diminuindo. Chegou ao ponto, a FAI chegou ao ponto de não ter um presidente e se for ter se formado uma junta para administrar a FAI, que não tinha um presidente. Eles escolheram o presidente e uma diretoria e conseguiram fazer uma das maiores festas. Se não foi a maior, não vem pertinho, porque a maior foram as primeiras, as duas primeiras que eram o presidente, né? Só de uma agora foi uma festa. Uma festa grande, grandiosa. Eu estava lá pertinho de vocês e você viu. Foi o que eu lhe disse aqui, tem gente muito boa. E tem à frente agora um jovem aí com muita energia, né? Era o que eu via dizendo, eu via dizendo a algumas pessoas mais chegadas, eu digo, a FAI está precisando de sangue nova, eu sempre estava se limitando a coisas impossíveis de que não fazia parte do estatuto da FAI, dizer coisas impossíveis, sabe? É, não sei o que eu quero. Então, Melo, você sabe quem criou o Bloco da Mara ou você? Rapaz, daí dentro da FAI eu conversando com o Chico Holanda. Ele disse, Melo, tem uma coisa que diz errada aqui da gente? Eu sentei lá numa mesa lá com ele e outras pessoas mais, inclusive o Boy. Nós ficamos conversando lá e ele dizia, rapaz, eu tenho um negócio de dizer que o Bloco da Mara... Olha, nós, eu e o Zé Maria, meu irmão, Chico Holanda e o Zé Maria Holanda, se esmaram de sair dançando com a mala. Inclusive tem até fotografia nesse sentido, vou mandar pra você. Aí ele disse, rapaz, e daí nós criamos o Bloco da Mara. Aí depois juntou-se o... O menino da farmácia, o... Rodrigues, né? O Rodrigues, rapaz, o Rodrigues é uma pessoa muito boa. Marcelo Carlos. Aí aquela turma tomou conta do Bloco da Mara. Abraçou a ideia. Abraçou a ideia e informou do Bloco da Mara que ainda hoje o Bloco da Mara tá vivo. Tá vivo que isso é uma grandiosíssima felicidade pra mim que gosto da história da minha terra. Eu me sinto muito feliz com isso. Pra encerrar a fase dos blocos no estilo Escola de Frevos, no estilo Escola de Samba do Rio de Janeiro, você também compôs uma música que até hoje toca e é uma das grandes músicas com parceria com o Florival Vale, que foi pro Bloco antes que ela chegue. Essa música é espetacular. Aquele bloco, aquela música do Bloco antes que ela chegue, aquele fondião que me pediu. Eu vinha passando, eu vinha descendo aí, passei bem em frente ao fórum naquela época. Os cartões estavam funcionando no fórum. O juiz era o Paulo de Boa, eu fui seguido por outro juiz aí, que eu não recordo quem foi. E o de outro era na porta do fórum, eu disse, vai, vem cá, faz uma música antes que ela chegue. Aí eu fiz a primeira música antes que ela chegue. Aí pode olhar que tem o disco. Aí é Francisco Mello Bardião. Por quê? Antes que ela chegue, eu... Dói a perna, dói a mão, dói também meu coração. Maravilha. Quer dizer, foi a primeira música que ela chegue, depois vieram outros aí. O Dião chegou um dia pra mim e tava aí o Florival. Sempre como sempre, eu não passava ali sem conversar, pelo menos uns dois minutos, mesmo nas carreiras como eu andava, eu sem conversar com o Florival, porque cada coisa que a gente conhece, a gente aprende uma coisa com o Florival. A jocosidade eu tenho aqui. A capacidade. Aqui eu tenho 80 historietas contadas pelo Florival, posteriormente a gente publicar isso aí. Aí ele me contou outros, mas eu achei convidiente fazer uma seleção de 80 aí. E então por lá vem do seu colho mais alguma coisa, mas parece que tá quase esgotado o repertório. E então ele criou aquela música lá, aquela letra lá, né? E mandou eu colocar a sua música. Ele veio aqui em casa, né? Com um gravadorzinho aqui. Eu digo, não, vamos lá. Desce, não, mas deixa aqui que... Tinha que daqui de manhã sai alguma coisa. E se cair a inspiração em cima dessa letra que tu fez, né? Quando eu não puder mais trepar e um palanque dançar, eu vou dançar e dar... Vou sentar e dar o meu anel. E bamba, símbolo do samba. Que letra, que música e harmonia que eu cheguei. Eles tocam muito isso aí, porque tem duplo sentido aí, eles tocam demais, né? Mas a minha música dos réus, eles não tocam, eles tocam a outra. Ah, mas merece ser tocada. Vou mandar pra você, vou mandar pra gente. Foi muito bem, Melo. E aí passamos a fase das escolas de frevo e veio essa que é uma característica, no estilo de micanetas. Os blocos atrás do trio elétrico, aquela coisa toda, o carnaval de rua chamada. Carnaval de rua, é, mas é um carnaval de rua diferente dos outros carnaval também. Com a madasa, esse tipo de coisa. Com a madasa, tinha madasa. É, eu aí... E se você não aprecia tanto, né? Não, e mesmo que eu tenha vivido essa época, eu não sei contar a história disso, não. Porque é muito louco. É muito louco. Foi um hiato, está acontecendo um hiato do carnaval do Imposto, até quando vai. Mas mesmo assim, pra quem gosta do carnaval, pra quem vibra dançando, pulando e cantando, é uma maravilha. Quer dizer, um tria elétrico tocando e a turma toda dançando atrás, né? De lado e na frente. É o bloco da Bahia, o bloco do Rio de Janeiro, os blocos de rua, né? Exatamente. Eu não sei como é que vai ser no Rio de Janeiro, porque eu tava vendo agora, o céu lá, tá em chuva, grande chuva. E quando chove, eu não sei o que é que tem em São Paulo, quando chove, uma chuva de 30 milímetros, fica tudo alagado. Tudo alagado, inunda tudo. Inunda tudo. Eu não sei o que sol é aqui, não sei se é porque é chuva demais e já tá... Talvez muito lixo nos esgotos, né? É, com certeza, a população é muito grande, a capital grande, né? Então, se eu quiser, eu não... É negócio de caça-cana, não sei o que mais era. É, na época do... Exatamente, caça-cana, deixa eu ver mais. O próprio Palalau, né? Que teve cadeiria de novo estilo. É. Aí teve... Teve outros aqui que eu nem me... Não me recordo também, não. O Arrocha. O Arrocha, o Arrocha. Concentra, mas não sai. Concentra, mas não sai. Concentra, mas não sai. O Barbudim. É, a gente tem o Bloco do Avesso, agora... O Bloco da... Agora o Bessete tá funcionando agora, né? E esse Bloco do Ed agora, esse Bloco do Ed é... As primeiras vezes que eu tenho conhecimento... Alguém pode discordar de mim, eu não vou dizer... Mas que eu tenho conhecimento, esse Bloco foi criado pela Zilda. Dona... A professora Zilda Aragão, que foi diretora do Doutor Aragão, casada com... Era casada com o Mestre Almi. Ela foi que criou esse Bloco do Avesso, aqui do Reino de França, aqui, junto com a Biribita. A Biribita, o nome é nada, né? É, faleceu a Biribita há muitos anos. Não era escala alfabético. É, escala alfabético, né? É, pra eu te perguntar o Hélio, ele quer Biribita. É, então, esses blocos, assim, enfim, né? Mas que é uma animação que... Por exemplo, o São Bonito é considerado um dos grandes caravais da região. A cursa de quê? De Paredão. Paredão. É, né? A cursa de Paredão. O que eu pensei, eu só acostumava a mudar de idade. Um bar e ureira lá que ninguém se entende. Eu nunca nem fui, nem vou. É, isso que é difícil, né, professor José? Além desse... Pra puxar esses blocos, tem as grandes atrações nacionais, né? Ah, com certeza. As bandas, os... Essas atrações que eu acredito que são a atração que... É o chamariz. É. São o chamariz. São o chamariz. Que é a principal atração. É. É a minha relação. Todo mundo quer ver a Ivete Sangalo, todo mundo quer ver... O seu creio do avião, safadão, safadinho. Tem safadinho também? Tem. Só o que tem no carnaval. Então, essa é... O que eu sei sobre o carnaval é isso, né? O carnaval do Ipu, o carnaval é... O Ipu é um celeiro de artistas... Que nesse momento está sendo mal aproveitado. Que eu acredito que se voltasse... Não sei como. Se voltasse, eu não tenho nem sugestão pra dar. Mas se voltasse, as escolas de freio, aí seria um afã. Aí seria uma glória pra nossa terra voltar aquelas escolas de samba com aqueles enredos, com aquelas alegorias, com aqueles carros, com aquelas coisas todas muito interessantes. Melo, forte abraço. Muito obrigado. Primeira entrevista de muitas que virão na Rádio FM Cidade. Forte abraço. Um feliz carnaval, meu. Muito obrigado. Muito bem, mestre. Vou ficar por aqui mesmo. Eu fico aqui, escuto por aqui. As minhas filhas estão todas... Foram para o casamento de uma pareta aí em Brasília, que é amanhã o casamento. Estão todos em Brasília. Só que está por aqui o Ricardo. O Ricardo não tem a menor condição, né? O meu bloco do Barco de Rio vai ter esse ano ali que tinha aquela coisa. Não tem por conta da partida de nossa querida e saudosa ano, né? E o Júnior, que não gosta muito de carnaval, não gosta de se bebedar. Mas não gosta de carnaval. Mas eu quero levar um abraço muito grande a todos os carnavalescos, a todas aquelas pessoas que vão dançar, que tenham o máximo de prudência, que se for beber, não dirija. Se for dirigir, não beba. Isso é uma coisa muito certa. E mesmo que você fique na sua alegria, fique contagiado pela alegria, de felicidade, de estar dançando mais um carnaval, que isso é mais importante para a vida de qualquer pessoa do que você criar problemas dentro de um carnaval. Eu quero deixar um abraço para você mais uma vez e para todos os meus amigos da FM 816.3, né? Que me prestigiaram com essas entrevistas e eu fico agradecido, feliz. Abraço a todos com muito carinho e felicidade. Francisco José E aí E aí E aí E aí E aí E aí